Se você pudesse transformar a sua vida, viver em um mundo cercado de possibilidades, onde você e a sua família pudessem escrever uma nova história, num mundo que é seu, seguro, estruturado e que cabe certinho no seu bolso. Pois bem, a Plano e Plano está aqui para fazer o seu sonho acontecer e lhe convidar para viver essa transformação. Em um projeto grandioso para você viver um mundo novo. Quem for viver na Vila Maria e morar no Plano e Novo Mundo vai conquistar o seu lar num condomínio com segurança e estrutura completa. Vai poder desfrutar de toda essa diversidade que você viu com direito a lazer, gratuito e a céu aberto. Transformação. Isso é Plano e Novo Mundo. Com renda familiar a partir de R$ 2.500,00, composta por até três pessoas, você pode transformar o AP dos seus sonhos em realidade. Você pode usar o seu FGTS como parte da entrada. Venha viver a vida no Plano Novo Mundo. Esta é a sua chance. Entre em contato. Chama o Samuel no fone 11 977721554.